Os policiais militares receberam instruções para padronizar a conversa entre a instituição e os cidadãos por meio das redes sociais. As novas tecnologias possibilitam uma autonomia na comunicação. Então, quem antigamente era só recebia, hoje também ela transmite ou retransmite alguma informação. E muitas vezes sem se apropriar da veracidade desse conteúdo, ou quando não mal intencionado. Então, nós trabalhamos com isso, com essas informações, para aumentar, gerar a nossa credibilidade, noticiando nossas reais conquistas. E eu falo reais conquistas porque quando a gente diminui a violência, não é uma conquista só da polícia militar e dos órgãos de segurança pública. É uma conquista de toda a comunidade, esse é o nosso objetivo, a gente caminhar para o nosso bem-estar. A Polícia Militar de Mato Grosso está cada dia mais preparada para atender o Estado por meio de uma comunicação cada dia melhor. É uma região que até mesmo essas questões de mídias, elas ainda não chegaram com tanto vigor como a gente tem aqui. Mas a gente consegue ver essa evolução e até uma preparação da nossa instituição com os nossos profissionais, tentando nos qualificar para poder nos adequar até mesmo às mídias que estão se fazendo presentes lá na região. Também são recentes, então é um processo que a gente está crescendo junto com o público local. E com certeza esses conhecimentos serão muito válidos para a gente produzir não só conteúdo, mas um conteúdo de qualidade para a nossa população. Esse outro sargento, que atua em Tangará da Serra, também aprova a qualificação, que é constante e de acordo com as mudanças sociais. É uma forma da Polícia Militar padronizar a forma de promover a marca da Polícia Militar no sentido de estar buscando uma melhor interação com a sociedade. Além da PM Urbana, a Polícia Militar Ambiental também marcou presença. Vai dar mais visibilidade para a sociedade e o serviço que a gente faz no dia a dia. E essa palestra é muito produtiva, muito excelente para a divulgação interna do batalhão para a população, para a inteira, assim, de forma mais humana, mais humanizada. Porque a população vê a gente, mesmo com a parte mais militar, como uma instituição muito séria, sem a parte humana envolvida nessa situação. A violência no Estado tem diminuído nos últimos dois anos. Por isso, o trabalho da Polícia Militar deve refletir na comunidade, que também tem sua responsabilidade. A sociedade tem que discutir, os nossos agentes políticos, as nossas autoridades têm que discutir tanto esse combate a essas fake news, que prejudicam, expõem as pessoas, como também atos que divulguem e aumentam a violência. Então, é uma preocupação da Polícia Militar e tem que ser uma preocupação da comunidade.